CAPÍTULO IV. DAS NORMAS ADMINISTRATIVAS Artigo 115. A publicação das leis e atos administrativos será feita pelo órgão oficial do município. § 1º. A publicação dos atos não normativos poderá ser resumida. § 2º. Os atos de efeitos externos só produzirão efeitos após a sua publicação. Artigo 116. Todas as compras efetuadas e serviços contratados pelo Executivo e Legislativo, na administração direta ou indireta, ou pelo Tribunal de Contas do Município, serão objeto de publicação mensal no Diário Oficial, discriminando-se, resumidamente, objeto, quantidade e preço. Artigo 117. Os editais e publicações oficiais da Prefeitura Municipal de São Paulo, editados nos jornais de grande circulação local, poderão ser transcritos nos jornais de bairro onde a matéria apresente maior interesse, na forma da lei. Artigo 118. O Poder Executivo publicará e enviará ao Poder Legislativo, no máximo 30 dias após o encerramento de cada semestre, relatório completo sobre os gastos publicitários da administração direta e indireta, para fins de averiguação do cumprimento do disposto no § 1º do Artigo 37 da Constituição da República. § 1º. As empresas estatais que sofrerem concorrência de mercado deverão restringir sua publicidade ao seu objetivo social. § 2º. O não cumprimento do disposto no parágrafo anterior implicará a instauração imediata de procedimento administrativo para sua apuração, sem prejuízo da suspensão da publicidade. Artigo 119. O município não concederá licença ou autorização, e as caçará, quando, em estabelecimentos, entidades, representações ou associações, ficar provada a discriminação racial, bem como qualquer outra prática tentatória aos direitos fundamentais, através de sócios, gerentes, administradores e prepostos. Artigo 120. A administração é obrigada a atender às requisições judiciais no prazo fixado pela autoridade judiciária, bem como a fornecer a qualquer cidadão, para defesa de seus direitos e esclarecimentos de situações de seu interesse pessoal, no prazo máximo de 20 dias úteis, certidão de atos, contratos e decisões, sob pena de responsabilidade do servidor que retardar a sua expedição. Artigo 121. Os órgãos da administração direta, indireta e fundacional, incluindo a Câmara Municipal e o Tribunal de Contas do Município, publicarão, separada e anualmente, no Diário Oficial do Município, o valor da remuneração dos seus cargos, empregos e funções, Artigo 122. O número de servidores e funcionários ativos e inativos e quadros resumos da composição de servidores segundo as faixas de remuneração. Artigo 122. Nas repartições públicas municipais, inclusive na Câmara Municipal e no Tribunal de Contas do Município, naquelas unidades de atendimento a população será afixada em lugar visível ao público-quadro com nomes de seus servidores e funcionários, cargos que ocupam e horário de trabalho. A Câmara Municipal de Contas do Município 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 Obrigado.